Bom dia, meninas! Tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Bárbara Domingues, sócia-proprietária do Dona Zilda Brechó, que fica situada em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E nós enviamos pelos correios para todo o Brasil. E também pela transportadora Jodilog. Gente, hoje vim trazer um vídeo mega especial, somente colares pra vocês, com precinho único, precinho de 10 reais pra vocês, garimpos maravilhosos. Então, assim, ó, vou virar, vou baixar a câmera pra vocês verem aqui na mesa. Hoje estou acompanhada de um chimarrão com uma boa gaúcha. Essa cuia maravilhosa ganhei da minha amiga, a uxa. Gratidão, uxa, por tudo. Amei demais a cor do Dona Zilda, né, pra vocês. E os nossos colares, gente, foram garimpos maravilhosos que a gente fez pra vocês. Esse é só um pedacinho, nosso primeiro vídeo de bijus, né? E eu espero que vocês gostem, que vocês adquiram, que vocês curtem bastante, tá? É, o nosso prazo de reserva é 24 horas, sabe? Sempre lembrando isso. Então, vamos lá? Deixa eu baixar a câmera aqui, pra gente mostrar aqui assim. Vamos começar, então, com esse... Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Deixa eu botar pro lado aqui, o que nos interessa. Vamos começar com esse colar. Olhem que colar maravilhoso. Ele é tipo aquele colarzinho da Pedrita, tá, pessoal? Todo em esferas, na cor azul. Olhem só que lindo. Na cor azul royal. Ele fica bem justinho. Vamos subir, a gente vai... Hoje a gente vai ficar brincando de subir e baixar, olha só. Ele fica bem justinho aqui assim, no pescoço, tipo Pedrita, né? E bambam. Ele, então, pessoal, tá apenas 10 reais. Esse colarzinho aqui. O código pra garimpo dele é o código, ó. 51. Esse colarzinho tem o código de número 51. Vamos a um outro? Aqui já é uma gargantilha, gente. Olha só, toda rendada. Vou aproximar pra vocês verem, olha só. Toda vazada, com strass. Ela tem um rendado maravilhoso, como vocês podem ver. E ela fica basicamente assim, ó. Tipo uma golinha, olha só como ela fica bonita no colo, né? Apenas 10 reais essa aqui. E nós baixamos a câmera hoje, levantamos câmera, né? E o códigozinho pra garimpo dela é o código 90. Código 90. Vamos a um outro? Olha, agora eu botei em cima do outro aqui e deu nó. Mas a gente vai conseguir fazer. Olhem esse aqui, que maravilhoso. Esse aqui tem bolinhas em madeira, brancas, pretas, como vocês podem ver. Ele fica lindo, tem vários looks já no nosso... Olhem só, ele fica bem mais larguinho, mais compridinho. Vou aproximar pra vocês verem só a combinação, né? Maravilhosa, que assim tem um detalhezinho corino, tá? Apenas 10 reais e tem como código pra garimpo essa peça aqui. O código 57. 5, 7. Vamos a esse verde, gente. Olhem só. Esse verde aqui, já nem baixei a câmera pra mostrar pra vocês. É aquele aqui que a gente pode dar duas voltas, olhem. Fica uma mais justinha, uma mais longa, né? Olhem que lindecinha, ó. Vou tirar pra vocês verem. Gente, ele tem um degradê de verde. Olha só, ele parte do off para o verde claro. Maravilhoso, bem alongado, como vocês podem ver. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 96. Quero saber também de onde vocês estão falando. Pedir pra vocês compartilharem o vídeo, indicarem pras amigas. E quero saber se vocês estão gostando desse formato de vídeo, gente. Porque esse tudo é muito novo pra nós. Nós estamos indo de acordo com o andar, né? Conforme estamos pedindo. Vamos pegar o outro aqui. Olhem esse outro verde. Super longo também. Com essas pedras. Gente, não são pedras naturais esse aqui, tá? Mas elas têm uma amestra muito interessante. Olhem só, que lindo que ele é. Ele também tem a regulagem, que assim, ó. Dá pra vocês botar mais justinho, né? Mais soltinho, na cor verde, que tá super tendência. Agora no verão, imagina esse aqui na praia, né? Fica super chique. 10 reais e o código pra garimpo dele é o 15. Nós tudo a gente tá se adaptando. Olha esse aqui, que luxo. Olha aí. Gente, olhem esse aqui, ó. Bem natal, bem festivo. Olhem que lindo ele é. Gente, ele é cravejado com essas esferas. Olha só, tem esferas coloridas, pratas. E além disso, tem essas franjinhas aqui de cordinha. Olhem só como ele é lindo, ó. Apenas 10 reais também. E o código pra garimpo desse aqui, o código 27. Vamos lá? Ah, esse aqui eu acho que até já usei numa live, né? Ele fica bem justinho, ó. Bem justinho. Ele em acrílico, pessoal. Olha só, cheio de... Uma corrente acrílica em amarelo. Maravilhoso. Bem justinho. Tendência, né? Agora, nesse verão, amarelo vem com tudo. Amarelo é ouro, amarelo é dinheiro, né? Amarelo é sol, amarelo é vida. Apenas 10 reais. E tem como código pra garimpo o número 54. 5 e 4, ó. Eu vou fazer, pessoal, sabe? Vocês saberem o de brincos e anéis separados. Esse aqui, olha que lindo esse aqui. Gente. Olha que maravilha. Ele tem essas fitinhas, ó. Que também dá pra fazer uma regulagem melhor nele. Fica bem alongada a posição dele, olha. Faz um alongamento do busto dessa nossa parte, né? Maravilhoso, ó. Apenas 10 reais. E tem como código de garimpo o número 65. O baixo e levanta a câmera não ficou muito legal. Então, a gente vai lá. Olhem esse verde. Também, pessoal, o verde fica aqui, ó. Nessa altura do busto. Ele é com essas cordinhas, ó. Fica aqui embaixo. Olha aí. Desce aqui. E aqui embaixo ele tem esses acrílicos. Como vocês podem ver, ó. Tá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Código pra garimpo é o código 5, ó. Olhem esse aqui. Bem praia. Bem praia, ó. Comprido. Bem praia. Bem praiano. Bem diferente. Ele é em resina, tá, pessoal? Não é pedra natural. Esse aqui é em resina. Olhem só todo o trabalhado dele. Vocês viram que ele é bem alongado, né? Ele tem esse detalhe em pedrarias aqui embaixo, ó. Mas essas pedrarias são resinas, tá? Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui é o código 30. Hoje ainda sobe vídeo. Infanto juvenil. E também tem uma mega live no horário do jogo do Brasil. Enquanto eles olhem o jogo, a gente se diverte garimpando, né, igreja? Vamos lá, então? Outro colar. Olhem que lindo. Esse aqui, cravejado de pedrarias. Ele é um colar que também fica um pouquinho mais curto. Tipo uma gargantilha, ó. Nessa altura aqui do colo. Aproximar pra vocês verem bem as pedras. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo é o código 37. Esse é o código 37. Olha em esse coral. Olha em esse coral. Vamos desinousar ele, né, que ele nosou agora aqui, né? Olhem que lindo este colar em coral, pessoal. Trabalhado dele todo em miçanga, ó. Tem um detalhe também, uma corrente dourada, como vocês podem ver. E aqui ele tem plaquinhas, ó. Tipo madri-pérolas, quadradinhas. Olhem que lindo. Ele fica maravilhoso. Olha, ele tem... São quatro fios de miçanga pequenininha, tá? E dois fios de miçanga menor. E esse madri-pérolazinho. Fica uma composição bem bonita. O coral é uma cor super chique, né? Faz uns looks bem bonitos. A gente pode fazer uma cor neutra maravilhosa também. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dessa peça aqui, opa! É o código 28. Outro da Pedrita. Olhem só que lindo esse aqui da Pedrita. Né? O colarzinho na cor Marsala. Olhem só, fica bem justinho. Olha só, com esferas na cor Marsala da Pedrita. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo é o código 6. O colarzinho da Pedrita é o código 6. Vamos ao outro? Outro, olha só, aquele correntão que dá pra fazer duas voltas, né? Olha aí. Olha, bem justinho no pescoço. Dá pra fazer ele como duas voltas também, mais compridinho. Dá pra usar ele numa única, né? Que ele fica bem alongado. E ele é como aquele verde que nós já tínhamos mostrado pra vocês. Né, pessoal? Olha. Olha eu levando um baile do colar, né? Ele vai do rosa claro. Olha só. Até um rosa antigo, num degradê maravilhoso. E ele tá apenas 10 reais. E o código pra garimpo é o código 7. Pessoal, lembrando que a nossa promoção de Natal tá valendo. São duas cestas, tá? Que nós vamos sortear pra vocês. É 50 reais em compra. Já concorre a um cupom, né? Pra concorrer a nossa cesta. Além disso, quem tá comprando agora no mês de novembro, tá levando uma velhinha aromatizada da Elbia Arts. Seba é uma parceira nossa no Brick, na estação. Quem for, quem já tá indo a segunda caixinha, né? Agora no mês de novembro, tá ganhando um sabonetezinho de bergamota, confeccionado pela Jaque, pela Arteira, né? A Jaque é a nossa parceira da Marte. E aqui, pessoal, pra vocês, agora, olhem esse cinza, que luxo. Olhem só pra festa, pra virada do ano, esse aqui. Uma peça, todo um look branco. Tu coloca só esse colar. Prata significa requente. Significa riqueza. Ele é divino, vou aproximar pra vocês verem, olhem só. Ele tem umas esferas, gente, que são forradas, olha só. Essas aqui, ó, delas tem um outro, tipo um outro acabamento. Não sei se você consegue identificar na câmera, né? Tem outras que são em cinza, sim, né? E outras é que são forradas, revestidas. Esse aqui também, pessoal, apenas dez reais. E o código pra garimpo dele é o código 6464. Aqui nós temos um outro cordão. Todo em miçanga com pedrarias também, pessoal. Pode ser usado duplamente. Pode ser usado em uma única vez, como está aqui. Ele é numa cor conhaque. Olhem só. Ele é na cor conhaque. Todo cheio de miçanguinha, carotilho. E essas esferinhas aqui, como vocês podem ver. Olha que peça linda. Apenas dez reais esse aqui. E o código pra garimpo dele é o código 13. E aqui nós temos um cordão com coração maravilhoso em resina. Provo que é a porra. Olha só. Bem alongado, como vocês podem ver. Esse coração, olha só. Um coração na cor do Dona Zilda Bruchó, hein? Esse coração em resina. Ele é um ouro velho, tá? O acabamento dele, ó. Da corrente é um ouro velho. Mas olha só. O coração é cravejado de strass por dentro, né? E tem essa resina em azul aqui. Maravilhoso, né? Apenas dez reais. E o código pra garimpo desse aqui. Opa! Do coração azul. Opa! O coração do oceano, né? O da Rose é o setenta e quatro. Sete e quatro. Aqui nós temos um. Esse aqui é uma semijóia, tá, pessoal? Esse aqui é uma semijóia. É um plaquezinho, olha. Cravejado são resinas, tá? Não são pedras naturais. São resinas. Na cor mostarda preto. Branco e verde. Ele é um colarzinho mais curtinho, ó. Como vocês podem ver. Mas ele é muito maravilhoso. Combina com muita coisa, né? Apenas dez reais esse aqui, ó. E o código pra garimpo, opa. E o código pra garimpo dele é o código catorze. Olha esse aqui de madeirinha, gurias. Olha que lindo. Esse aqui é madeirinhas. Ele tem detalhinho miçanguinha na cor dourada. E a parte de baixo dele, ó. Tem três esferinhas aqui que vocês podem ver, tá? O comprimentinho dele vou colocar pra vocês verem, ó. O comprimento dele faz trabalho bem legal, né? Uma comparação bem legal. Todo ele. Um carotirinho de madeirinha. Como vocês podem ver. Apenas dez reais. E o código pra garimpo é o código dez. E agora nós temos dois lindos, muito bonitos. Gurias, muito bonitos. Olha isso, ó. Olha só que lindo esse colar aqui. Ele tem esses detalhezinhos, olha. Todo em pastilhinhas, tá? Esse outro detalhe. Olha só. Que lindo. E aqui, ó. Ele é todo em miçanguinha. Todo ele em miçanga colorida. Marsala, dourado, marrom. E duas tonalidades, o azul. O bique e o azul clarinho. Gente, apenas dez reais. E o código pra garimpo é o código setenta e um. Sete e um. Da mesma família desse aqui, nós temos esse. Olhem só. Esse aqui tu pode usar nesse sentido. Tu pode usar somente as miçangas, que ficam super bonitas, né? E vocês podem botar as miçangas para trás e usar ele nesse sentido aqui. Olhem que pétala linda. Eu vou mostrar detalhadamente ele pra vocês. Ele também tem uns detalhezinhos em pastilhinha. Olha só, tem detalhes com dourado e pedrarias aqui. E aqui ele também faz a mesma composição, pessoal, tá? De miçangas. Ele também tem. Ele é um colar maravilhoso. Bem alongado. Super chique. Gente, um colar assim, ó. Que por menos de oitenta reais vocês não encontram. Só pelo trabalho das pedrarias. Só pelas miçangas. Um trabalho maravilhoso. De presente pra vocês aqui no Dona Zilda. Apenas dez reais. E o código pra garimpo dele é o código... Trinta e cinco. Código trinta e cinco. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de acessórios. Também improvisado, né? Aqui, vocês estão vendo que tem uma bagunça aqui no fundo, né? Que é o nosso biquínis que nós estamos fotografando no dia de hoje. Mas a gente tá honrando os nossos compromissos com vocês. Hoje era biju. Era colar. Aqui está o vídeo. Muita gratidão a quem assistiu. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas. Fizessem o nosso canal decolar, né? Porque a nossa... A nossa vitória também é a vitória de vocês, tá? Sempre, né? Tenho aquela frase pra dizer pra vocês que o universo é de infinitas possibilidades. Então, eu tenho muita gratidão pra vocês que nos assistiram. Gratidão aos nossos parceiros, às pessoas que nos incentivaram. Ontem eu fiz um agradecimento muito especial pra Lina, pra Gisele, pra Claudete, pra Danúbia, né? E pra Sônia, que foram pessoas que me ajudaram muito, né? Além dos meus familiares nessa empreitada do Dona Zilda, né? Então, cada dia eu vou deixar um recadinho, um agradecimento especial. Hoje o meu agradecimento vai pra Camila, pra Valesca, que me atura nas endiadas. Às vezes a gente faz umas endiadas pra tirar umas fotos externas bem legais, né? E pras minhas fornecedoras do coração, que eu compro bastante, né? De vocês, a Priscila, a Ana Paula, né? Vocês moram no meu coração. Então, pessoal, se vocês quiserem mais alguma coisa, mais um produto específico, é só nos pedir aqui, tá? Hoje ainda vai subir vídeo de Infanto Juvenil. E durante o Jogo do Brasil, estaremos em live Dona Zilda Vrechó com garimpos inéditos. A única coisa que eu sei pra dizer pra vocês, que quem assistir a live vai ter em primeira mão peças inéditas. Gente, nenhuma peça já passou aqui no Dona Zilda. Vocês têm emoção do que é isso? Nenhuma peça que vai estar hoje na live, vocês já viram aqui no Dona Zilda. Então, grande beijo, fiquem com Deus. Aguardo vocês ao vivo, 17 horas, aqui no YouTube. Vou ver se eu consigo fazer transmissão ao vivo também no Instagram, tá? Mas, seria isso. Gratidão a todas. Um forte beijo. Fiquem com Deus. E eu estou sempre à disposição de vocês.